Que vieram mais uma vez prestigiar esse evento tão bonito que bem conduzido por tua pessoa, sua Edelie, por toda a equipe da geração CAUD. Hoje é um dia de agradecimentos, o nosso muito obrigado a todos que colaboraram e que estiveram trabalhando para que a festa acontecesse. Na pessoa do Claudir, presidente da comissão organizadora, quero agradecer as APMFs com todos os seus colaboradores, o Provopar Municipal, todos os funcionários públicos, todos que de uma forma ou de outra trabalharam para proporcionar esse evento. O nosso muito obrigado, Claudir, a todos que aqui colaboraram. Ao vice-prefeito também, fica o nosso agradecimento em seu nome, agradecer também aos vereadores que têm parte nessa festa. Os vereadores que apoiam o desempenho para o sucesso, para a prosperidade de Porto Barreiro. Edson, nós queremos agradecer mais uma vez por proporcionar esses três dias de festa. Aqui tivemos em nossa população, idosos, jovens, crianças, é a festa da família, onde todos participaram das diversas modalidades, inclusive nesse momento do rodeio. Dizer que logo em seguida teremos a continuidade com o grande paile, com a banda nativa. Nosso agradecimento, não vamos reclamar da chuva, porque chuva é vitalidade. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a cada pessoa que aqui está, ao pessoal que trouxeram as bandeiras, que temos todo respeito por todos e o que ela representa. Muito obrigada.